Olá, eu sou Ivan Maia e esse é mais um vídeo da série Empresas que Fazem Dinheiro. Hoje, nessa série de vídeos, toda semana, duas vezes na semana, eu trago pequenas dicas aos empresários, prestadores de serviços, mesmo aos profissionais também, que trabalham como empregado, não tem problema nenhum. São dicas que servem para você ganhar mais dinheiro e você ser visto como uma empresa, uma pessoa diferente no mercado. Esses são os segredos, pequenos segredos das empresas que ganham dinheiro 365 dias por ano. Essas matérias que eu divulgo aqui nesses cursos semanais, nessa série Empresas que Fazem Dinheiro, elas fazem parte, são matéria integrante de um curso empresarial que eu dou, que tem esse mesmo nome e cujo sobrenome é Empresas e Profissionais que Ganham Dinheiro 365 Dias por Ano. Para eles não tem crise, não só ganham dinheiro, como tem lucros também, porque dinheiro é uma coisa, lucro é outra. Tem muita empresa que às vezes ela fatura bem, mas não lucra, então não adianta nada. Então vamos lá, ainda nessa semana, no vídeo anterior, eu falei com você sobre como multiplicar clientes através dos clientes novos, como fazer um cliente novo virar 10 e ele fazer ele ficar com você. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito simples, muito antiga, mas que, olha, quase nenhuma empresa usa e quando usa, faz da forma errada. Pós-venda, dedicado. Em todos os meus clientes e muitas empresas que já não são mais minhas clientes, pessoas que me consultam, esse sistema funciona. Se você quiser ver como é que funciona, eu ponho você em contato com essas pessoas. Se você quiser mais detalhes, se você quiser as planilhas de controle, basta você me escrever. contato.ivanmaia.com Me escreve por e-mail e eu te dou toda a assistência que você precisar. Como é que a gente faz nessas empresas que eu atendo e nessas empresas que eu já atendi ou que simplesmente são empresas de amigos meus, alunos meus, que eu acabo fazendo um mentoreamento com eles, mesmo de longe, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, seja como for. Como é que a gente faz um pós-venda dedicado? Antes disso, eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você abastece o seu carro, talvez, no mesmo posto? Porque você gosta do atendimento de lá ou porque você gosta do combustível de lá, tanto faz. Ou porque é mais cômodo para você. Quanto tempo? Um ano, dois anos, três anos, talvez? Seis meses? Aí uma segunda pergunta. Quantas vezes o dono do posto ou alguém, amando dele, com uma voz bem agradável, ligou para você e perguntou Você está contente com o nosso atendimento? Está tudo bem com o combustível? O que você está achando do nosso serviço? O que nós podemos melhorar? Quantas vezes alguém ligou para você e perguntou isso? E no supermercado onde você compra, não sei há quanto tempo? Quantas vezes o dono do supermercado ou alguém, amando dele, com uma voz bem agradável, ligou para você e disse assim Sr. Carlos, Sr. João, dona fulana, a senhora compra aqui no nosso mercado já há mais de dois anos, não é isso? Ah, então nós estamos felizes com isso. E a senhora tem um minutinho para me responder algumas perguntas? Como é que a senhora está sendo atendida aqui? Tem algum produto que a senhora não achou? Tem alguma coisa que a senhora pode dizer que melhorou, que piorou durante esse tempo? Quantas vezes alguém fez isso para você? E quando você vai numa loja, que você gasta uma grana preta numa loja? O que é uma grana preta para você? Não sei, de repente, para mim é uma coisa, para você é outra. Mas você vai, você compra roupa, sapato, brinquedo para os seus filhos? Quantas vezes uma dessas lojas ligou para você depois, ou o dono, ou alguém de lá, com uma voz agradável e perguntou Olha, a senhora esteve aqui ontem na nossa loja, a senhora esteve aqui antes de ontem? Como é que foi o atendimento? A senhora ficou satisfeita e as roupas ficaram bem? Olha, e a peça do seu carro? Você já entendeu. Só com essas perguntas que eu fiz, você já entendeu. Ninguém faz isso. Só essas empresas das quais eu estou falando aqui e que eu apresento para você tranquilamente, se você quiser. Nós temos um pós-venda dedicado. O que é um pós-venda dedicado? A gente puxa pelo sistema, quanto vendeu no dia X, Y, Z, sempre em grupos de 3 em 3 dias. Vê quantas vendas foram, se o seu comércio é daqueles que entrega em casa ou a pessoa só retira. A gente vê quantos clientes compraram 80% do faturamento. Pega aquela curva A, porque tem lojas que eu atendo, que a quantidade de vendas que a gente faz em dia, às vezes, passa de 600 vendas. Então, não dá para ligar para 600 clientes. Não dá para ligar para 300 clientes. Aliás, não dá para ligar para 120 clientes, às vezes, no dia, se for uma pessoa só fazendo pós-venda. Então, a gente pega a curva A, que é 80% do faturamento. Então, quanto faturou nesses 3 dias somados? 200 mil. Quantas vendas foram? 150 vendas. Tá, mas quantas vendas compraram 80% daqueles 200 mil? Ah, 25 vendas. A gente dá para ligar para 25 pessoas. Aí, a pessoa que foi treinada para isso, especialmente treinada, não pode ser de qualquer jeito, a pessoa liga, ela se apresenta, ela fala com uma voz bem agradável, confirma se a pessoa esteve lá mesmo, porque, às vezes, o outro comprou o nome da pessoa. E aí, a gente faz a pergunta a mais. Como é que o senhor foi atendido? Foi tudo bem? O senhor ficou satisfeito? Tem alguma coisa que o senhor queira nos dizer? Aí, a gente ouve, ela marca, ela preenche um relatóriozinho, manda para um grupo de pessoas, das quais, um grupo do qual eu faço parte. E, se houve algum problema, a gente resolve rápido com o cliente e a gente faz de tudo para que o cliente se sinta bem, porque isso é muito importante, como eu já falei em vídeos anteriores aqui. Mais de 80% dos clientes com quem você erra, eles continuarão comprando com você, dependendo de como você reage ao erro e do quão rápido você conserta. Pós-venda dedicado é fantástico, porque é uma ferramenta para você multiplicar suas vendas. Mas, como eu lhe falei no início, com aquelas perguntas, no início desse vídeo, quase nenhuma outra empresa faz. As empresas gastam tanto dinheiro em TV, gastam tanto dinheiro em panfletes, outdoors, seria digno de rir se não fosse tão triste. Tudo o que elas precisariam fazer é investir um pouquinho só desse dinheiro que elas jogam fora no cliente. Não precisaria campanhas, não precisaria promoção, não precisaria sorteio, porque o cliente, às vezes, não está querendo saber nada disso. O que ele quer é receber um tratamento que ele não recebe em lugar nenhum. Eu vou encerrar esse vídeo compartilhando com você uma frase que eu gosto muito, que diz assim, uma frase verdadeira que eu comprovo no dia a dia, quanto ela é verdadeira. Eu comprovo isso e posso provar para você se você me der a chance. Essa frase diz assim, dê aos seus clientes uma coisa que eles não podem conseguir em nenhum outro lugar, e eles sempre voltarão até você. Gostou desse vídeo? Se você gosta de vídeos assim, curta a minha fanpage no Facebook, Ivan Maia Treinamentos. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Imaia Treinamentos. Se você tem um WhatsApp e quer receber uma mensagem todos os dias pela manhã, inscreva para mim, contato arroba ivanmaia.com, mande seu nome e seu telefone com BDD, você será muito bem-vindo a esse grupo. Eu desejo a você um ano fantástico, cheio de boas vendas, de muitos lucros, e que você seja mais uma das pessoas incomuns, as poucas que fazem diferença nesse mundo.